Bom, olá pessoal, estamos com mais um Dicas AG pra você. E hoje nós estamos aqui no Estúdio Groomer. O Estúdio Groomer que é uma empresa voltada à parte estética do seu pet. Nós estamos com uma excelência nesse ramo, que é a Márcia Groomer. E ela vai falar um pouquinho mais pra gente esclarecer sobre o que é esse mundo, desse universo da estética pet. Inclusive ela é especialista em spits, que é a nossa baby Pietra, que está aqui, que vai passar por esse processo. E vocês vão ver também como que é esse processo do embelezamento de um spits. Tem toda uma questão de cuidados do pelo, enfim. Quem vai falar é a nossa especialista Márcia Groomer. Olá gente, tudo bem? Então, a Estúdio Groomer foi criada com o intuito de oferecer para as pessoas um trabalho bem diferenciado. A gente trabalha no sistema pet friendly, que é aquela coisa assim, Andréia, você traz o seu animalzinho. Hoje a gente não fala mais nem animalzinho, é o seu filho, o seu, digamos assim, seu ente mais querido. Hoje não é só um pet. A gente tem ideia de que hoje, digamos assim, o pet é a extensão de um filho. Ele é, digamos assim, aquela, talvez assim, muitas pessoas idosas já foram os filhos embora. Então, tem aquele bebê, sabe? E a gente tem essa ideia de que os cães hoje, eles, digamos assim, eles substituíram e criaram por si só uma coisa muito intensa no coração. São muito companheiros, né? Eu mesmo, posso dizer por mim mesmo. Hoje eu vivo eu e minha cachorra dentro daí. E eu babo por ela, assim, faço tudo por ela. E eu conheço muitos proprietários e tutores que eles também têm esse intuito de oferecer o melhor que eles podem para aquele específico filho, digamos assim, né? Então, assim, a ideia do Estúdio Grum foi aliar e oferecer um serviço diferenciado, né? Eu sou especializada em algumas raças específicas, como o Golden, Schnauzer, eu trabalho com Hand Stripping, que é uma técnica que no futuro a gente vai falar mais sobre até. É uma técnica especializada para cães de pelagem dura, né? É uma técnica totalmente artesanal. Trabalho já com essa raça há muito tempo, eu já trabalho há 20 anos no mercado pet. Então, nesse tempo todo eu trabalhei com sinofilia, apresentei alguns cães, fiz alguns campeões de raça. Então, assim, por mais que a gente ache banhitosa, só banhitosa, não é. É muito... eu posso dizer que eu investi 20 anos da minha vida estudando e cada vez querendo aprender mais sobre cada raça específica. E escolhi isso por amor, sabe? Tipo assim, claro, a gente sempre pensa questão financeira e tal, mas não foi nesse intuito. Eu comecei trabalhando com isso, era para ser um período da minha vida, e acabei me apaixonando e me encontrando nessa profissão. Hoje eu trabalho com ensino, tenho a Estúdio Grum, represento algumas empresas no mercado pet, sou referência em algumas raças. Então, hoje eu trabalho com esse conceito, que foi o conceito que eu achei mais... que me agrada mais. Essa coisa do cachorro vir, se sentir em casa, se sentir bem, o tutor poder sair tranquilo daqui, sabendo que vai ter um atendimento VIP. Então, o cão entra comigo, tem agenda marcada, tem horário marcado, e ele é atendido da melhor forma possível. Aí é avaliado os processos de pelagem. Então, o cão necessita de uma hidratação, ou ele necessita, digamos assim, de uma escovação mais eficaz, mais efetiva. Então, a gente está preparado para saber o que fazer com cada raça específica. E isso faz toda a diferença, né, gente? Saber e preparar uma raça que tem todo um cuidado diferente com uma pessoa que tem o conhecimento, a experiência e a vivência. Não é à toa, né, que são 20 anos. É com orgulho que a gente traz a Márcia Grumer, que é uma pessoa que é referência, é uma referência nessa área, em todo o nosso estado, e aí pelo Brasil, que ela não para, ela está sempre se movimentando. Para você que nos acompanha no nosso Dicas AG, vem comigo, muito movimento por aí. Nós vamos agora com a Pietra e você vai acompanhar de perto esse passo a passo. Beijo grande, logo mais, mais Dicas AG pra você. Beijo grande, logo mais, mais Dicas AG pra você. Beijo grande, logo 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 mais Dicas AG pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL